Que atire a primeira pedra quem nunca temeu pelo dia 13, cair em uma sexta-feira. A gente sabe que, no mínimo uma vez por ano, as datas do calendário se reordenam de forma que esse fatídico dia reacenda nossas superstições. Pode reparar que em 2023 ele veio logo agora, no comecinho do ano. Fato é que muita coisa muda neste dia. Os preços das passagens aéreas despencam, líderes tendem a desmarcar reuniões importantes. Passar embaixo de escadas? Quebrar espelho? Nem pensar. Mas, afinal de contas, o que a sexta-feira 13 significa? Há diversas teorias que explicam como ela surgiu. Algumas delas, inclusive, a relacionam com sorte. A cultura ocidental associa tanto o número 13 quanto a sexta-feira ao azar por causa da morte de Jesus Cristo. Isto porque a última ceia aconteceu em uma quinta-feira, um dia antes da crucificação, com seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas na refeição. Porém, entre eles estava Judas, o discípulo traidor. Já a mitologia conta que o deus Odin realizou um banquete com 12 divindades. Loki, deus da discórdia e do fogo, não teria sido convidado para a reunião. E, ao ficar sabendo, armou uma confusão que terminou na morte de um dos convidados. Sendo assim, a superstição diz que o encontro com 13 pessoas sempre termina em tragédia. Será? A numerologia é a única que vê o número 13 com bons olhos. Para essa teoria, o número 1 simboliza independência, coragem para realizar novos projetos e abrir caminhos. Enquanto o número 3 significa otimismo, entusiasmo, comunicação e leveza para encarar os desafios da vida. Segundo a história, a origem da sexta-feira 13 vem da monarquia francesa. O rei Felipe IV sentiu que seu poder estava ameaçado pela influência da igreja no país. Por isso, ele tentou filiar-se à ordem religiosa dos cavaleiros templários, mas foi recusado. Com raiva, o rei ordenou que perseguissem templários em uma sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307. Outro fato, que veio bem depois, em 1907, reforçou tal superstição. Thomas Lawson, corretor de ações, publicou um livro chamado Sexta-feira 13, que serviu de inspiração para o sucesso da franquia de filmes homônima nos anos 1980, protagonizada pelo serial killer Jason, que atacava suas vítimas nesta mesma data. Ah, e só para te lembrar que em 2023 temos duas sextas-feiras 13. Uma é hoje e a outra em outubro, mês do Halloween. Coincidência? Bem, aí é você quem decide. Coincidência? Coincidência?